Pessoal, teve esse intervalo pra ir no banheiro, comprar uma pipoca, ir no barzinho, né? Dar uma saídinha ali, esse corona tava na rua, tô zoando aí, né? Na verdade eu queria falar o seguinte, a gente tava falando que nesse processo do, lembra lá a palavra Ertwin Klechung, é quando o despertencimento daquilo que era nosso passa a ser de outro. Então, esse é um dos livros que eu escrevi. Tem aqui o nome do professor Silvio Luiz Costa, não sei se dá aula pra vocês, pode falar. A gente escreveu junto, né? O Conhecimento é um livro bibliográfico, uma pesquisa bem feita, não tem cópia, não tem plágio, etc. A Unital, né? A Unital me pagou. Mas o conteúdo, o conteúdo eu só posso usar se eu fizer uma aplicação na minha aula em sala de aula. Eu não posso imprimir, não posso publicar, porque assim, os créditos do ISBN é meu, mas o conteúdo, as 140 páginas ali, é da Universidade de Taubaté. Eu assinei um documento, assinei um contrato, aceitei isso, eu tô falando o seguinte, existe, de fato, com qualquer pessoa, esse despertencimento, esse Ertwin Klechung, é como se houvesse uma desapropriação das minhas ideias que estão ali, que não são mais minhas, eu doei, assim, não só pra que as pessoas leiam e reflitam, etc. Não, não sei isso. E o texto também fala um pouco da mais-valia, que é um, terminologicamente, é um conceito mais conhecido de Marques, só que você precisa pesquisar, né, sobre o trabalho, a questão da mais-valia absoluta e da mais-valia relativa. Que não é tão estudada, ou seja, se a mais-valia é o resultado do excedente que fica na mão do capitalismo e que ele não te paga, que ele não me paga, então esse resultado é que faz com que o lucro, ele não seja um lucro ético, não seja um lucro... Às vezes ele é legal, mas ele não é ético, ele inverte, às vezes, né, legalmente ele está correto, mas ele é imoral, ele não é ético, você entende? Às vezes tem coisas que a gente faz na vida privada que pode até ser, né, por exemplo, existe aí um funcionário público do alto escalão, ele é aposentado do exército, ele também tem 3 mil mandatos, aposentado da Câmara dos Deputados Federais, e ele exerce um cargo, assim, de presidência, assim, no mais alto grau, assim, no Brasil. Somando o salário desse camarada, ele recebe 100 mil reais, mais ou menos, ou um pouco mais. É ilegal? Não, não é legal. Não tem nada de irregularidade nos 3 salários que esse senhor recebe. Mas, pode ser imoral? Sobretudo agora? Pode ser antiético? Ele pode abrir mão? Sim. Mas, assim, a mentalidade da meritocracia capitalista, a gente não quer abrir mão do que é nosso. Inclusive, entre os artigos 1 a 5 da Constituição, a propriedade privada. Então, assim, eu não sei porque nem tem PCdoB no partido político no Brasil, e eu não sei porque, no passado, os capitalistas, os comunistas, etc. A propriedade privada é um valor que sempre foi defendido desde o século XVI, com grandes pensadores como Hugo Grossos, na Holanda, ou no leste europeu, com Pufendorf, e depois com os contratualistas. Não tem o que falar. Porque parte da vontade geral ter essa consciência do que é meu, é seu, e do que é nosso. E fazer os contratos necessários. Mas a mais-valia, esse resultado que excede, ela não é ilegal. Ela pode ser imoral. Por quê? Porque, em alguns anos atrás, eu não sei como está hoje, nas multinacionais, se algum de vocês conhece, sabe, eu sei que o meu irmão aposentou, mas até ele aposentar, ele já não recebia a participação nos lucros, não era mais em capital, em money, era em horas. E nas últimas... A hora essa não tinha mais, então tinha a hora na casa. O funcionário público pode fazer a hora essa, então como faz? Também ele não pode não estar no local de serviço, se ele trabalhou um dia a mais, trabalhou para o que quis, o Estado, o município, a União agradece. Você se passar um concurso público, vai trabalhar numa instituição, você tem um coração, não. Suponho eu, vai ser assistente social, vai lidar com muita miséria humana. E vai ter que entender também que não só de pão, mas também do pão vivem os homens e vivem você, vivem eu. Então, esse excedente, essa teoria da mais-valia em um capital, nos dias atuais, a mais-valia relativa, por exemplo, ela devem do emprego de técnicas que amenizam as condições de trabalho, desde a música ambiente, olha só, a gestão participativa, isso é a mais-valia. Então, assim, eles querem, olha, você pode, não precisa ter mais aquele monitoramento, bater cartão toda hora que sai e volta, você pode ter uma musiquinha, você pode trabalhar usando aí uma música, se não for um serviço que... Então, tem muitas empresas que possibilitam isso, que não são uma regra assim, são regrados assim, muito bem. Bem, leia o texto, o 3, tem dois comentários, aí vocês vão ver o capital, a crítica da economia política, mas nos críticos econômicos filosóficos. Aí vem, morrerão milhares de pessoas? Existe um exército de reservas esperando a sua vaga. Famosa frase nojenta, absurda, mas verdadeira do capitalismo. Somos sete bilhões de pessoas. Então, assim, o capital, o burguês, o que detém a força, os mecanismos, o material de produção, ele entende, sim, que é direito dele sugar até o último sangue do trabalhador. Então, para essa pequena parcela que o texto fala que buzinou estericamente, o Brasil não pode parar. O Brasil não pode parar. Então, o que eu fiz aqui? Para esse comentário, eu fui no El País, um jornal, e... deixa eu ver se está aqui. os dados atuais são de ontem, tá? Ontem, nos Estados Unidos, haviam 598.670 infectados. Meio milhão de pessoas. E os Estados Unidos têm mais de 2 milhões e 200 testes já feitos. no boletim que eu pesquisei ontem, eu mando para vocês, é da John Hopkins University. John Hopkins University. 25.300 óbitos. E há o relato dentro do infectado, ainda pequeno, de 44.364 curados. tá, mas por que falar disso? Porque essa ideia de não parar em nome da economia, ela foi uma uma estratégia do Donald Trump. E tem outros países, mas vamos falar do país primordial. O mais rico, com mais recursos, preparado, com viabilização interna de de PIB muito bom, de produção de material, matéria-prima para a saúde. Então, o Bill Hamer disse mais ou menos assim, eu adoraria ter o país aberto no domingo de Páscoa, que foi dia 12. Nós estamos dia 14 com quase 600 mil infectados. Nova York está em estado de calamidade, de sítio, de tudo quanto é nome que o dicionário de sociologia pode oferecer para vocês. E outra coisa, no Jardim da Casa Branca, esse Bill Hamer disse isso. E o Trump foi além, ele disse, perdemos milhares de pessoas todos os anos devido à gripe, e nós nunca fechamos o país. Então, no primeiro momento, os norte-americanos, que é a frente mais visível da economia capitalista, que não queria parar em nome da economia, hoje estão, eles estão achatando a curva? Estão. Eles alcançaram o pico? Não sei. Eu não consigo encontrar especialistas que me respondam isso, e eu estou estudando muito, muito, a exponencial dos países, sobretudo nesse site da Universidade John Hopkins, vocês podem encontrar muitos dados, inclusive um que eu acho interessante, eu não coloquei. na China, de onde saiu a doença, do pangolim, desgraçado, foi lá comer esse bicho, tinha sido picado por um morcego, bem, é uma teoria. Eles estão estagnados, só em Wuhan, quase, são todos os casos de mortes, nas outras cidades da China, com um bilhão e meio de pessoas. Eles têm apenas, falando apenas, em relação, são o quarto, quinto ou sexto país num ranking, 82 mil infectados, curados, 78 mil. Eu não sou conspirador, mas precisamos de ver o que está acontecendo. Ou, como disse o Mandetta, e muitos pensam, ou os números não são reais. que eu não acredito também. Bem, eu mando alguns mapas para vocês, não tem a ver muito com o tema, especificamente, mas, assim, está no dia 14, como foi a infecção no mundo, as mortes no mundo, os curados no mundo, as semanas aqui no Brasil, são todos os documentos que eu fiz, onde, por exemplo, o coronavírus mata mais do que a gripe em toda a década. Então, para quem, eu vejo muita postagem comparando, ah, morreu tanto de câncer, morreu tanto de aborto. Hoje, também, se você entrar no, tem um site, você coloca-se mortes em tempo atual, você vai entrar no site, você vai ter lá população mundial e você vai descer. Desculpe. Um site de estatística mundial, você vai encontrar ali vários dados que você pode perceber que as mortes causadas pelo HIV, por exemplo, só no dia 14 de ontem, quando eu fiz a postagem para vocês, foi mais do que o COVID. Mas ninguém morre nem de HIV nem de COVID. O sistema imunológico, ele enfraquecido, a pessoa vai, o HIV, uma gripe mais simples, não precisa nem ser a COVID. Uma gripe simples, um resfriado, pode matar a pessoa se ela não estiver utilizando os remédios do coquetel, etc. A COVID já é uma doença nova, é uma mutação do corona e a gente sabe que a Mônica Berg diz assim, com 100 mortes por dia, o Brasil alcançará nessa semana o número de óbitos da influência registrada entre janeiro e abril de 10 anos anteriores somados. Ah, mas o fluência, vocês estão entendendo? Você precisa ter uma visão ampla do passado, uma visão ampla do hoje e essa prospectiva. Eu não falei perspectiva, eu falei prospecção, uma percepção além, uma percepção além, vamos brincar com o Buzz Lightyear aí, para o além, para o alto e avante, para o além, é isso que precisa ter. E nós não estamos tendo, isso que é o problema. No jornal Estadão, Estadão já é mais, diz haver mais de 100 mil infectados, hoje, ontem eram 25, no caso, hoje foi pra, acho que 28, 27, 28, então o Estadão já disse 100 mil casos. Familiar, dizendo que tem muita gente infectada que não manifestou a doença de uma maneira mais contundente. Bem, o capitalismo está nu, então eu mando pra vocês aqui por que que está nu? A questão do homem do século XXI, sujeito autônomo, indivíduo descartável, esse é o que é o problema. O que está por trás do buzinaço, de pedir pras pessoas trabalharem, da ideia do Trump, de não fechar o país porque nunca foi fechado, é que existe uma concepção de indivíduo descartável. Começa pelo idoso que não produz mais, depois passa pras crianças, depois passa pras pessoas que não têm emprego, pras pessoas que são os chamados invisíveis, agora está tudo preocupado em arrumar um local pras pessoas que já sempre estavam ali, os cacolândia da vida, agora eles existem. Por quê? Porque se eles se contaminar, quem vai cuidar deles? Quem vai cuidar deles pega a doença e passa pra outra e a doença não para. Precisa cuidar deles. Precisa jogar água cândida ali também, né? Água sanitária. Então vocês vão ver o reino do dinheiro que torna o fetiche do sagrado, o aumento do poder do Estado e um retorno identitário ao grupo que se pertence, crença nos seus fundamentos. É o que mais se vê nesses últimos tempos. Aí eu falo um pouco do reino do dinheiro, falo do aumento do poder do Estado, né? Eu tenho uma uma ideia do Carl Schmitt, ele dizia o seguinte, a ideia do teórico do Estado total dizia assim, a fonte da lei é a palavra do Führer, Deus me livre, né? E uma reação de nível coletivo, né? De nível individual. Então é o Henriquez, l'homme do século XXI, sujeito autônomo e indivíduo de Tauler. Então, Eugênio Henriquez, nessa revista, tem a indicação da fonte do Cielo, você pode também, se quiser, aprofundar sobre a descartabilidade do ser humano ler este artigo. Bem, gente, o capitalismo está nu e essa foi a minha reflexão. Agora, sobre o Brasil não pode parar e não pode ser destruído por Bolsonaro, eu fui marcando númerozinhos para você. Então, número um, duas coisas, o e dois fala de Maquiavel, eu disse no início que a minha especialidade é Maquiavel, o que é o momento oportuno é ter virtu. Eu posso dizer para vocês, conhecendo o que é virtu em Maquiavel, os três últimos, não, o tema é aqui um pouco, mas a Dilma e o Bolsonaro não tem virtu. E não é virtude, é uma capacidade de compreensão da totalidade, de previsão, de preditibilidade, de anteceder-se, de manter-se, de afastar-se, de dar o braço a torcer, de ser rigoroso, são várias habilidades que eu não vejo, nem na Dilma e nem no Bolsonaro. O tema eu tinha um pouco, porque também tem malícia, tem maldade, tem maquiavelismo, que não é do Maquiavel, mas tem. Então, vocês vão encontrar números e vocês vão poder entender um pouco desse primeiro momento do texto da Mariana Schaui. Depois, se vocês quiserem ver o que juridicamente a gente pode fazer contra o Bolsonaro, juridicamente a gente pode observar na Constituição Federal, então, número 3, vocês vão ver lá. Por que ele está equivocado? Porque ele está cometendo, dentro do artigo 85, diz assim, são crimes de responsabilidade de atos do presidente da república que atentem contra a Constituição Federal. Então, sim, por exemplo, ele é alguém que idolatra a União, então, beleza. Mas o 2, há pouco tempo, o livre exercício do poder legislativo e judiciário do Ministério Público. Os poderes são unitários, eles somados são a soberania do Brasil, mas eles têm autonomias. Isso está no artigo 1 da Constituição. E o Maquiavel, não o Maquiavel, mas o Maquiavel, havia uma incidência ali contra o poder legislativo, a ação, até prudente, é alguém que teve virtude, o Rodrigo Maia, e contra o poder judiciário, porque se a gente enfraquece a maior casa de leis do Brasil, que é o poder judiciário, gente, não sobra nada. E o Ministério Público? Indico aqui, o Ministério Público é o Ministério Público mesmo, mas o quarto poder, além do Ministério Público, o falecido Amorim, Paulo Henrique Amorim, escreveu um livro, o quarto poder, a mídia, que está tendo grande influência, a gente sabe disso, muito antes do além do cidadão Kane, a mídia tem poder de voz e poder de decisão, etc. Hoje, por exemplo, a entrevista do Mandetta, pouco se falou dos casos e das mortes, mas de todo o rumor do pedido de demissão do Anderson, ou do Anderson, aí ele não aceitou, disse que entramos juntos, sairemos juntos. o Anderson ou o Vanderson diz que estão cansados e quem sabe para logo seja a saída. Não sei se o terceiro fica como ministro, assim entra outro, não sei como está a relação entre o Ministério da Saúde e o Presidente da República, mas, inciso 4 do artigo 85, a segurança interna do país. O Alexandre Garcia, ele publicou no áudio, não aparece, não. Acho que tem mais de 60, para quem entrevistou, já com poucos cabelos brancos, o último presidente general do Brasil, o Figueiredo, o Alexandre Garcia disse que os conhecidos dele foram a um hospital no Rio de Janeiro, o menino estava com uma sinusite, obviamente que era uma sinusite, foi tratado, foi liberado, a moça disse que a médica, por ser jovem, que ia colocar como suspeita de Covid, a família não aceitou, porque etc, 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 foi longe, né, porque isso causa uma certa insegurança nas informações que os protocolos oficiais nos apontam. Quais são os protocolos oficiais? O Ministério de Saúde, as Secretarias de Saúde, as Secretarias Municipais, onde a gente está vendo os números crescendo e monitorando o levantamento ou o agachamento da curva exponencial. A segurança interna do país, sim, foi ameaçada. Quando ele sai, se é que ele pode ter tido junto com toda a sua comitiva que teve, e ele passou bem pela gripe, se ele não teve, ele está se expondo porque já é um senhor que já está na casa dos vulneráveis e acabou de passar por uma cirurgia e o artigo, o inciso 7, que diz o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, me desculpem, então é importante que a gente entenda que o presidente da República precisa cumprir eminentemente a Constituição. Precisa cumprir a Constituição. Ele precisa cumprir a Constituição. E isso se dá exatamente no momento em que a Marilena Schoey está dizendo que ele está não corroborando para isso. Para quem quiser no aprofundamento, eu mando um texto com o título chamado Ordem à Lei Máxima à Constituição Federal dos verdadeiros heróis nacionais dos que obedecem às leis da sua nação. Isso sim é Brasil acima de tudo. Ele que obedece à Constituição. aí é uma coisa da mídia. A mídia não fala mais mercado. A mídia tem usado a palavra mercado porque por trás da palavra está o apelido dele, o nome dele verdadeiro, capitalismo neoliberal. Então, o que ele vem utilizando? Eu fui lá no ex-ministro Bresser Pereira que fez um plano em 87 antes do plano cruzado que não funcionou. Estou no número 5. O Bresser Pereira vai fazer uma análise desse estado do mercado, da economia, do colapso econômico que está acontecendo no Brasil em dois eixos. O primeiro eixo praticamente na ideia de uma tentativa de resgatar em sua plenitude da autoridade democrática. E o segundo eixo eminentemente econômico, quando só faz sentido prever que a crise do capitalismo neoliberal evoluirá para uma forma desenvolvimentista de capitalismo se esta for mais eficiente. Isto é, se ela produzir mais crescimento com mais estabilidade do que a liberal. Bem, o Bresser Pereira está falando isso bem antes do surto pandêmico. então assim, mas há de fazer reflexo na leitura que você realizar sistêmica em continuidade, você vai entender o que quis dizer colocando o discurso do Bresser e Pereira. vou fazer um... percepção do... ... ... ... ... ...